Quentinho, quentinho, assim, é bom nesse inverno, assim, do Frozen, aí, a gente podia ter decorado do Frozen. Agora uma Ana, uma Elsa, um suatinho de neve. Pra pôr corante azul na massa, pra ele ficar enroladinho no azul. No vídeo de hoje, uma receita direto da Noruega. Você sabe o tema? Let it go! Let it go! Not today. Oi, eu sou o Douglas Italdi. E eu sou o Felipe. O Sinamorol é um doce originário e muito consumido nos países nórdicos, como Suécia, Noruega, Finlândia e Dinamarca. Em cada um desses locais, ele recebe um nome próprio. O doce é uma massa enrolada com recheio de manteiga, canela e açúcar. Ele também pode ter a inclusão de cardamomo, passas ou algum outro ingrediente. Ele pode ser encontrado na versão assada ou frita e acredita-se que tenha surgido na Suécia. A canela foi introduzida na Europa por comerciantes romanos de especiarias. E com o tempo, ela passou a ser usada também em doces como o Sinamorol. Nos Estados Unidos, tem uma empresa famosa conhecida por vender o doce. Ela recebe o nome de Cinnabon e é conhecida por apresentar uma versão bem macia do doce. Além disso, ele recebe uma cobertura de cream cheese. Ela chegou a ter uma unidade aqui no Brasil alguns anos atrás. Desde 1999, no dia 4 de outubro, é comemorado nos países nórdicos o Sinamorol Day. Essa data foi criada para fins de marketing por um grupo formado por comerciantes, fabricantes de manteiga, açúcar e farinha, dentre outros ingredientes usados no doce. A data foi escolhida e celebrada para incentivar o consumo desses ingredientes. No vídeo de hoje, a gente faz um Sinamorol bem quentinho e bem fofinho. A gente começa colocando em uma travessa, uma xícara de leite morno, meia xícara de açúcar e 10 gramas de fermento biológico seco. Mexe bem e deixa ele descansando por uns 15 minutos para que o fermento comece a agir. Depois disso, a gente junta 4 xícaras de farinha de trigo, uma colher de chá de sal, 2 ovos e 2 colheres de sopa de manteiga derretida. Mistura todos os ingredientes até que eles estejam completamente incorporados. Depois disso, a gente transfere a nossa massa para uma bancada e sova por 10 minutos até que ela fique lisa. Coloque a massa de volta em uma travessa untada com um pouco de óleo e aproveita para passar um pouco de óleo em cima da massa também para que ela não resseque. cobre ela com um pano de prato e deixa ela em um lugar quente para que ela cresça. Você pode deixar ela dentro do micro-ondas ou dentro do forno desligado. Espera uma hora ou até que ela dobre de volume e então a gente vai abrir a massa. Para isso, a gente divide ela em duas partes. Abre a primeira delas até atingir um retângulo de mais ou menos 28 x 34 cm e começa a espalhar a manteiga em temperatura ambiente. A gente vai usar 100 gramas no total, 50 gramas em cada metade de massa. Deixando uma bordinha em uma das laterais menores do retângulo. Para o recheio, a gente também vai misturar uma xícara de açúcar mascavo com 3 colheres de sopa de canela em pó. Coloca metade dessa mistura em cima de toda a massa. Assim que todo o açúcar estiver uniforme, a gente começa a enrolar a massa do lado contrário daquele que você deixou à borda sem manteiga e sem açúcar. O importante é enrolar ela bem apertada para que ela não abra na hora de ação. Assim que a massa estiver enrolada, a gente aperta bem a extremidade para também evitar que ela abra na hora de ação. Divide cada um deles em seis partes. E transfere para uma assadeira que a gente untou com um pouco de manteiga. A assadeira tem 20 por 30 centímetros. Deixa ele descansar por mais uma hora. E aí leva a assadeira para o forno pré-aquecido a 180 graus de 35 a 40 minutos ou até que você veja que ele já está dourado. No meio do tempo, a gente abre o forno e vira a assadeira para que eles assem igualmente por todos os lados. Enquanto o nosso cinnamon está no forno, aproveita para curtir e compartilhar esse vídeo. Já confere se está inscrito no canal e ativa o sininho da notificação. Enquanto o cinnamon rolls estão no forno, a gente faz a cobertura. Para isso, a gente bate 150 gramas de cream cheese em temperatura ambiente, com uma xícara de açúcar de confeiteiro, duas colheres de sopa de manteiga em temperatura ambiente, e uma colher de chá de essência de baunilha. Se você perceber que a sua calda ficou muito grossa, você pode adicionar um pouco de leite para que ela fique mais fina. Assim que tirar a assadeira do forno, aproveita que ele ainda está quente e espalhe a cobertura. E essa foi a nossa versão do Road Canella para comemorar o Cinnamon Roll Day. Se você gostou do vídeo, dá o like embaixo, compartilha nas redes sociais, e não esquece de se inscrever aqui no canal. Aqui em cima, a gente vai deixar uma playlist com outros doces bem gostosos. E se quiser ver algum doce tradicional de algum lugar do mundo, comenta aqui embaixo, que a gente vai atrás para trazer aqui para o canal. Se fizer esse cinnamon, tira uma foto, posta e marca a gente para a gente ver. A gente se vê na próxima. Tchau! Tem que comer ele quentinho, tá, gente? Quentinho! E assim, você vai comendo ele, desenrolando ele. Não, não, mas... É que você não sabe comer. Hum... Acho que é muito sujo, né? Eu gosto mais desse cinnamon maciozinho, do que aquele que fica bem redondinho, só que mais durinho em volta, sabe? Hum... 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 Ah, ele ficou bom demais. Hum... 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 A cobertura vai derretendinho, vai derretendinho assim, ó. Aí o cinnamon é docinho por causa do açúcar, a cobertura é azadinha por causa do cream cheese. Hum... Por isso que os americanos inventaram de colocar isso daqui. Homem... É melhor acreditar para que... A gente não vai mais acreditar agora que não, a gente vai comer ali em casa, só agora. Aí quando chega aqui, no meinho, é a parte mais gostosa. Porque ele tem, tipo, muito... Muito do creminho de manteiga com açúcar. Hum... Hum... Ó... Que delícia! tchau! Tchau!